Aê, todas as favelas, todos fluxos de rua já sabe né? DJ Douglas, vai, é ele de novo, hein? Vai, 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 vai Pica de 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 boto Tom matrão, Tom matrão Tom matrão Tom matrão dom brão Tom matrão Tom matrão Tom matrão Dou matrão Você quer sentar por cima É só me chamar que eu vou Ilary larinê O O O O Ilary larinê Ó O O Então trava com a rabita, vai sentar no cupom-pô Vai sentar, 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 sentar no cupom-pô Vai sentar, 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 sentar no cupom-pô Aê, avisa os navegantes que essa é mais uma Aê, não tem como, não tem jeito, surta a frose Vai sentar, 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 sentar no cupom-pô Vai sentar, 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 sentar no cupom-pô Aê, todas as favelas, todos fluxo de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo Vai, 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 vai Bicadio, 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 Bicad Então trava com a rabita, vai sentar no cupom-pô Vai sentar, 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 sentar no cupom-pô Vai sentar, 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 sentar no cupom-pô Aê, avisa os navegantes que essa é mais uma Aê, não tem como, não tem jeito, surta a frose Vai sentar, 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 sentar no cupom-pô Vai sentar, sentar, sentar no cupom-pô